Bom dia mais uma vez, nos encontramos novamente aqui no restaurante Marco Histórico, no interior do Marco Histórico do Kazenga e temos um outro músico do Kazenga, que ele vai se identificar. Muito bom dia e muito obrigado por teres aceito essa conversa, como é que se chama? Ok, obrigado. Eu chamo ele, André, meu pai, Agostinho, mais conhecido, Andrei King, Andrei King, meu nome é artista. Certo. Gostei do teu look, hein? Ok, obrigado. Essa é a característica dos fazedores de Kuduro, é assim mesmo, não é? É, normalmente todo artista, todo Kudurista luta sempre para ter um look só, então por isso que eu criei esse look que é só meu, Angola, no mundo, eu garanto, eu próprio que esse look que é só meu. E se um dia aparecer alguém com esse look, então é porque inspirou no Andrei King. Ah, ok, isso é muito bom. Andrei King, quanto tempo faz Kuduro? Eu já faço Kuduro desde 2006, 2006, mas eu, os tempos que eu fazia Kuduro aqui, eu cantava com um grupo, então normalmente este grupo acabou por se destruir, e o único sobrevivente sou eu, e por isso que eu começo a considerar mais a minha carreira a partir de 2010, quando eu fiz a música com Rei Ló e o Pai do Lamento, que é Não Sobrevivo, Sonhar, uma música aqui, e que já tocou, que toca no Kazenga e no país inteiro. Tem quantas músicas já no mercado? Músicas no mercado, hoje estou com quatro músicas a promover, estou com quatro músicas promissionais, e já estão à vontade da galera, não 100%, mas 50%, as músicas já se ouvem, e nesse momento eu estou com treze músicas. Treze músicas? Nesse músico, estou com quatro novas que eu estou a promover nesse momento. Mas também pensa em tirar o seu disco? Sim, penso em tirar o meu disco, porque só que o que está a dar cabo na minha carreira é só a palca mesmo de patrocínio, 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 que está a dar cabo na carreira, porque se tivesse a fecha Arquese de Boa Feu é um patrocinador, eu garanto que eu estou disposto que é para trabalhar mesmo, já num disco. Mas nesse disco vai participar vários artistas também do Kazenga? Sim, sim, vários artistas do Kazenga e também de outros municípios, muito bem, muito bem. Qual é a contribuição que os músicos do Kazenga têm no sentido de ajudar a juventude a sair de alguns males, como por exemplo a delinquência? Normalmente fala-se que os jovens que vivem nos bairros como Kazenga, Samizanga, parece que a ideia que se coloca é que são jovens que têm muitos problemas sociais. Qual é a visão do nosso convidado? É isso aí, nós como os músicos, os futuristas, nós temos, nós praticamente somos espelhos de alguns jovens, eu não posso dizer, da sociedade, então, se nós como os músicos fazermos algo errado, então, ao mesmo tempo estamos, estamos a transmitir para outros jovens que são do município também a fazer aquela coisa errada, mas nós como os músicos, nós estamos, como eu posso dizer, se nós fazermos coisas certas, então, garanto também que os jovens do nosso município também, eles irão de seguir, os nossos exemplos também, passarão a fazer as boas coisas, que são boas práticas. Então, nós temos contribuído com, escrevendo músicas, e normalmente o jovem em casa, ele, ao escutar a música, então, aquela mensagem que nós escrevemos na música, toca no coração da MC, eles faziam algo errado, quando é de escutar o conselho que nós transmitimos nas nossas músicas, então, ele, refletindo, ele deixa de fazer as novas práticas e passar a fazer coisas boas. Então, isso que nós, mais ou menos, lutamos é para transmitir nos jovens coisas boas, e é para os jovens saírem daquele caminho errado e seguirem um caminho certo. Certamente, como jovem, sabe-se que a juventude enfrenta muitas dificuldades sociais, e aqui, a nível do Cazenga, vocês, o que é que vocês esperam que se possa fazer mais para a juventude? É, que se possa fazer mais para a juventude, é tipo, criar mais atividades para o jovem, criar mais atividades, tanto desportivas como atividades musicais, musicais, tudo que tem a ver com a cultura, porque o jovem, quando está mais empenhado em uma atividade, então, ele deixa de fazer aquelas mais práticas e passar a fazer coisas boas, porque eu garanto que um jovem, estando ocupado no desporto, dificilmente ele bate aquele tempo de sair na rua e fazer as mais práticas. um jovem, quando ele está ligado a um grupo, tanto de dança ou de música, então, ele vai ter mais a mente ligado naquilo que faz, então, vai esquecer aquelas mais práticas e passar a fazer coisas boas, então, o que mais tem que fazer é que no meu equipe vai criar mais atividades para o jovem, mas, como eu posso dizer, aquilo é uma forma de ocupar mais os jovens fazendo coisas boas, porque vai ser mais práticas. E qual é a última mensagem para os seus admiradores, seus fãs, para os que vão poder ter acesso a esse vídeo em Angola, em África e no mundo inteiro? Qual é a mensagem? A mensagem que eu deixo, a mensagem do Angleicuí, é que eu estou a trabalhar para estar onde outros estão, por isso é que eu vou trabalhar para criar o meu espaço. E também, eu não sei se eu estou a dizer, os jovens que também estão na mesma batalha, os fãs do Angleicuí também, estão batalhando, não desistam, vão em frente, porque a batalha é a chave de sucesso, a esperança é a última coisa a morrer. E para aqueles jovens que têm praticado, coisas erradas, fecham já, vamos de frente. O que me resta é só trabalhar, trabalhar, e um dia vamos chegar a lá. Vamos chegar e vamos atender os nossos patamares, o país alto. Muito obrigado também, por essa oportunidade, e também tenho que desejar tudo de bom sucesso, não desistam, e contem comigo nas próximas oportunidades. Ok, obrigado. Até a próxima. Ok, obrigado. Obrigado.